Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 57 minutos, o Boletim Tempo dessa segunda-feira está no ar. Uma mulher morreu ontem depois de cair no fosso de um elevador. O acidente foi em curso preparatório, lugar em que ela trabalhava. A família diz que a queda foi criminosa. O acidente foi no elevador deste curso preparatório na Avenida Belo Horizonte, no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. A mulher, identificada como Ery Mabrito Tavares, tinha 26 anos e trabalhava na área da limpeza 3. O expediente da funcionária já havia acabado quando tudo aconteceu. Segundo informações da família, o acidente pode ter sido criminoso, já que o celular de Ery Mabrito desapareceu logo depois da queda e a rede social da vítima foi desativada. Fomos até a casa da família da vítima e conversamos com a tia e o sobrinho de Ery Mabrito. Eles relataram que a mulher chegou a dizer que duas funcionárias do curso teriam inveja dela. Eles cobram uma resposta da polícia. Eu tenho suspeito também dela ter sido jogada, inveja, algo assim, porque a menina era muito trabalhadeira. Ela tinha, dizeram que ela tinha algumas amigas que não gostavam dela lá. A empresa emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido. Alguns alunos se manifestaram nas redes sociais, prestando homenagens à funcionária. O corpo de Ery Mabrito foi embalsamado e encaminhado para Barreirinha, cidade natal da vítima. Ela deixou três filhos pequenos. O caso foi registrado no 12º DIP e será investigado pela polícia. É lamentável. Atletas das artes marciais se preparam para mais um campeonato de luta de praia, o U-Wrestling. A competição será realizada no fim do mês aqui em Manaus. A expectativa é grande. Nem o sol forte desanimou os atletas. Por aqui os treinos são pesados. A luta de praia é uma modalidade nova, onde o lutador precisa derrubar o adversário em até três minutos. Ou tirá-lo dessa área circular e alcançar os três pontos para ser o vencedor. Para o presidente da associação, o campeonato busca unir atletas de diferentes modalidades em uma só competição. Quando a gente fala nisso, a gente está englobando luta livre esportiva, jiu-jitsu, judô, a luta olímpica, o submixo, a galera do MMA. Então a gente vai em uma só competição, vamos conseguir reunir todos esses atletas de várias artes marciais. A luta de praia tem crescido nos últimos anos. A modalidade hoje conta com 200 atletas. Eles treinam todos os domingos para o campeonato, que será dia 29 de setembro. Andria pratica a luta há cinco anos e é uma das participantes do campeonato. Ela disse que está treinando pesado e as expectativas são grandes. Eu sempre venho para os treinos, nas outras edições eu sempre vim, só que eu nunca cheguei a competir. Dessa vez eu quero competir para ficar mesclando esse negócio das outras modalidades. Alguns atletas já participaram de algumas competições. Rosilano, por exemplo, já ganhou duas lutas e pretende ganhar mais. Daqui para frente é treino, me focar mais e me dedicar mais no meu esporte, uma coisa que eu amo fazer. Os vencedores da categoria masculina terão premiações em dinheiro, que vão até 500 reais. Já no feminino, o valor é até 300. E para participar, os atletas ainda podem fazer suas inscrições pelo telefone 993136614. Muito bom, tem que ter resistência não só física, mas também resistência ao sol, né? Quem procura um ambiente tranquilo para estudar ou trabalhar, pode escolher o que se conhece por co-working. É um espaço profissional, compartilhado, que oferece internet e aqui em Manaus tem um que é até gratuito. O lugar para quem precisa de concentração durante horas de estudo ou reuniões, por exemplo. Assim é o chamado co-working. O espaço atraiu a Bárbara e também as sócias dela, que trabalham na criação de jogos infantis. Nós somos uma equipe muito criativa, né? Nós damos com jogos, então a gente precisa de um espaço que alimente essa criatividade. Por aqui há pessoas que atuam em vários segmentos. A procura por espaços assim tem sido grande, segundo o sócio deste co-working. O SEBRAE e a própria prefeitura, na hora que estão abrindo uma empresa, indicam o co-working como sendo um caminho para pequenos negócios. É um espaço compartilhado para os mais diversos tipos de profissionais, empreendedores e estudantes. A empresa que a gente está criando é uma empresa nova, ela tem um conceito diferente, colaborativo, como é o co-working. O cliente tem internet e ambiente climatizado à disposição. São muitos benefícios. O custo do aluguel do espaço é um dos principais. Uma diária neste co-working, por exemplo, custa R$ 36,00, já o mensal R$ 299,00. Na média, a economia gerada é em torno de 65% se comparado aos imóveis tradicionais. Mas para quem não quer ter gasto algum, esse shopping na zona centro-sul de Manaus oferece as mesmas regalias neste espaço. Tem Wi-Fi, tomadas e iluminação ambiente. O Carlos aproveitou o local para estudar. A gente traz o nosso próprio material, tem lugar para carregar o celular, que é indispensável hoje, não dá para ficar longe. Eu achei isso muito interessante. É uma ideia criativa e colaborativa para todos os tipos de público. Setembro é conhecido por ser o mês da pátria. Várias programações são feitas para comemorar a independência do Brasil. A Marinha preparou uma programação especial que teve início neste fim de semana em um shopping na capital, na Zona Oeste. Vamos ver. Setembro começou o mês da independência do Brasil. E para comemorar a Semana da Pátria, as Forças Armadas realizaram uma exposição em um shopping da Zona Oeste da capital. Com o tema Forças Unidas, a exposição foi aberta ao público, onde os visitantes puderam conhecer de perto equipamentos, acessórios e projetos executados pela Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira. Entre os destaques nos estandes, a Marinha apresentou a barca-oficina, que serve para fazer a manutenção dos navios. Ela pode ser encontrada na Estação Naval da Marinha. Já a Fábia apresentou equipamentos operacionais e de resgate. Os equipamentos usados pelo Exército durante as missões na Amazônia também estavam em exposição. Cerca de 3 mil pessoas visitaram os estandes. O objetivo da exposição Forças Unidas é mostrar todos os equipamentos que são utilizados pelas Forças Armadas, mas também para comemorar o mês da pátria. Durante o mês da Independência, outras programações serão realizadas. Entre elas, o desfile naval na Praia da Ponta Negra e o desfile cívico no Sambódromo. Uma boa programação para quem quer qualificar a cultura cidadã da nação. E às 10h50 começa o programa da Comunidade, o Agora com a Márcia Lasmar. Já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Hoje está combinando com o cenário do Agora. Está de verde. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Hoje eu vim combinando com o cenário porque eu gosto muito da cor verde, gosto da cor amarela, gosto da cor preta, gosto de todas as cores. Aí a gente de vez em quando quer misturar tudo de uma vez, aí o Ivan dá uma bracada. Mas hoje eu vim de vez porque a esperança é a gente começar uma semana bem legal. A gente vai trazer hoje no nosso programa da Comunidade. Infelizmente, a semana não começou bem para muita gente. O fim de semana é extremamente violento. Hoje pela manhã o corpo de uma jovem foi encontrado decapitado atrás de uma universidade ali na zona centro-sul da cidade. Foi encontrado atrás ali no bairro União. E infelizmente parece que ela estava saindo de uma igreja e foi sequestrada e acabou que o corpo dela foi encontrado nessas condições. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa. A gente também vai trazer que na noite de sábado o corpo de um homem não identificado também foi encontrado. Dessa vez dentro de um igarapé. Ele estava enrolado em uma rede e estava com pés e mãos amarrados. Foi lá no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. É destaque que a gente vai trazer para você de polícia. Além dos outros que aconteceram no fim de semana. Vamos também comentar sobre aquela questão da chacina que aconteceu na zona oeste da cidade, na Contensa. Houve as prisões dos envolvidos ainda no fim de semana. Tudo isso é destaque no programa da comunidade de hoje. A gente também vai trazer o Na Minha Casa Agora hoje, porque tem notícia boa de segunda-feira. Agora você vai acompanhar o quadro Na Minha Casa Agora toda segunda e quarta. O Emerson Santos já foi lá para Manaus 2000, que hoje o Na Minha Casa Agora vai vir lá da zona sul da cidade, lá do Japim. E é destaque no programa da comunidade. Tem também Agora Premiado. O programa traz para você uma super premiação, o Bolo da Vó Tereza, de toda segunda-feira. No nosso Agora Premiado. Tem sorteio de ingressos, tem a sua participação. Tudo isso daqui a pouco, às 10h50. Bruno. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você e para toda a equipe, viu? Muito obrigada, Bruno. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. São 10 horas e 7 minutos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Um excelente dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.